E ela tem o que nem uma outra tem E ela tem o que nem, olha como me faz bem Ela tem o que nem uma outra tem E ela tem o que nem, eu duvido você dizer E ela tem o que nem uma outra tem E ela tem o que nem, olha como me faz bem Ela tem o que nem uma outra tem E ela tem o que nem Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem volver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar a vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem E ela tem o que nem uma outra tem E ela tem o que nem Olha como me faz bem E ela tem o que nem uma outra tem E ela tem o que nem E eu perco meu foco com a mina mais linda E seja bem vinda Talvez não seja nessa vida Mas você ainda vai ser minha vida E ela não sabe se vai ou se fica Linda se quer uma dica Esquece quem for nos criticar E vem Baby divirta-se como se não soubesse Qual vai ser mas só vem Tudo que eu disse pra você Eu nunca disse pra nenhum outro alguém Várias vezes me perguntou O que essa mina tem O amor que eu sinto é tudo E ela sente também A solidão não é nada Você veio na hora exata No momento em que eu mais precisava Segura minha mão com você do meu lado Não falta nada Amor Tá tudo bem Tá tudo bem Oh nanananananana Oh nanananana E ela tem o que nem Uma outra tem E ela tem o que nem Olha como me faz bem Ela tem o que nem Uma outra tem E ela tem o que nem Eu devo você dizer E ela tem o que nem Uma outra tem E ela tem o que nem Olha como me faz bem Ela tem o que nem Uma outra tem E ela tem o que nem Tchau, tchau.